O objetivo do Comercial 2, que é a equipe comercial que vende para os clientes, que é onde você vai ter maior lucro e maior receita, é resgatar ex-clientes. O ex-cliente é aquele que não compra de você há um ano, há seis meses, depende do teu negócio. Como que você resgata esse ex-cliente? Através de... Em outra aula eu falei que tem muito dinheiro naqueles não clientes, nas pessoas que não compraram de você, mas existe muito dinheiro também naqueles clientes que já compraram de você, mas deixaram de comprar de você, que a gente chama que é o ex-cliente. Existe um funil de vendas para o não cliente, existe um funil de vendas para o ex-cliente para trazer de volta essa pessoa que já teve contato com você. O não cliente, ele teve contato, mas ele não comprou. O ex-cliente, ele já comprou de você. Então o teu objetivo, o objetivo do comercial 2, que é a equipe comercial que vende para os clientes, que é onde você vai ter maior lucro e maior receita, é resgatar ex-clientes. O ex-cliente é aquele que não compra de você há um ano, há seis meses, depende do teu negócio. Como que você resgata esse ex-cliente? Através de brinde, a melhor maneira. Você vai entrar em contato com seus ex-clientes, vai pegar em toda a tua base. Existe uma maneira de você classificar sua base que chama RFV. O que significa isso? Recência, frequência, valor. O que significa recência, frequência, valor? Recência é o quão recente foi a última compra desse cliente aqui. Qual foi a frequência que ele veio comprando da gente nos últimos dois, três, quatro, cinco anos? E qual foi o valor que ele deixou na empresa? O lucro? Quanto de dinheiro que ele deixou na empresa? Bom, quando você olha para o RFV, você vai descobrir que tem cliente que a recência dele foi há dois anos atrás. Foi há um ano atrás. O que você tem que fazer? Recuperá-lo. Como é que você recupera? Você entra em contato com ele e você fala o seguinte. Ex-cliente, olá, ex-cliente fulano de tal. Você foi cliente nosso aqui, faz um ano que você não compra. E a gente está com uma campanha de brinde para os nossos clientes aqui da empresa. E a gente escolheu você, por motivos X, Y e Z, para dar um desses brindes. Então eu gostaria de saber, o brinde é tal, eu gostaria de saber se você quer esse brinde ou não, ou se eu passo esse brinde. Você não tem que pagar nada, a gente vai enviar para você. Você só tem que falar qual deles que você quer, porque a gente tem várias variações aqui desse brinde. O que é isso? É um MAC, M-A-C, motivo para abrir conversa. Você tem que ter uma lista de MACs, motivo para abrir conversa. E daí você vai, você vai, você vai entrar em contato com esse ex-cliente, você vai oferecer o brinde, brinde todo mundo gosta, provavelmente ele vai falar, ou pelo menos aí uns 40, 50%, ou talvez, vamos botar entre 30 e 60, vai? É, entre 30 e 60%. Vai falar, sim, eu quero esse brinde, o que eu tenho que fazer? E daí você abriu, você acabou de criar um motivo para abrir conversa, acabou de criar o MAC. E com isso, você fala para ele, olha, a gente tem aqui três categorias, o vermelho, o azul e o verde. Agora você já está conversando com ele. Uma vez que você converse com ele, você já está conversando e você pode abrir uma conversa de vendas. Que é, mas me fala um pouquinho, você tem, por exemplo, tal problema? Ou então, esse brinde aqui vai resolver que problema seu? Daí ele vai começar a contar os desafios que ele tem, dependendo do produto, lógico. Quando você tem produto ou serviço, dependendo do produto, você vende chiclete, vende bala. Isso aí não cabe, não faz sentido. Mas se você é um serviço high ticket, se você é um produto que tem uma venda mais complexa, daí você vai conversar com o seu cliente para entender o problema dele, e aí você oferecer o produto que mais resolve o desafio que ele tem. Só que aí você acabou de abrir um MAC, você trouxe o ex-cliente de volta. Trouxe o ex-cliente de volta, agora você pode fazer perguntas, esse pincel, né? Situação, problema, implicação, necessidade, solução. Eu explico isso aqui em alguma outra aula. E você, com isso, entende onde está o novo desafio dele para você encaixar uma venda. Porque você viu uma brecha, você viu uma oportunidade de vendas ali. E daí você encaixa uma outra venda ali, um outro produto. Pode acreditar que um percentual razoável dos seus ex-clientes vão voltar a comprar de você. E é um dinheiro que está parado na mesa. A gente fala de deixando dinheiro na mesa, né? O não cliente com o não cliente você deixa o dinheiro na mesa, e com o ex-cliente também você deixa muito dinheiro na mesa. O que você tem que fazer? Você tem que resgatar, entender o problema que ele tem agora, e encaixar uma nova venda, uma vez que você veja uma brecha, uma oportunidade de ajudá-lo em mais algum ponto com seus produtos ou serviços. Ok? Você quer transformar a sua empresa numa máquina de vendas, atraindo clientes pagadores e qualificados, e não aquele monte de curiosos que fica ocupando o tempo do seu vendedor e o seu tempo, mas sem comprar nada? Eu vou dar um treinamento chamado Máquina de Vendas, como ter um fluxo contínuo de clientes pagadores qualificados para a sua empresa. Vai ser um evento de dois dias e vai ter um preço muito, muito em conta para ajudar você a conquistar o fluxo de caixa da sua empresa.